Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando e estamos de volta com The Walking Dead. É isso aí, nós fomos lá fora, vimos que o irmão do Lee está lá, né, e provavelmente tem a chave, e nós temos que abrir o cadeado, tá? Apareceu aí no letreiro para a gente falar com a Carly, e nós iremos falar com ela exatamente para ver o que a gente precisa fazer. É isso aí. Ei, Carly. Você está pronta para ir embora? Você está pronta. Você? Sim. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos salvar primeiro o Glenn, tá? Depois a gente volta para tentar abrir aquela porta e pegar a chave da farmácia. Meu Deus. Ah, isso aqui. Isso aí. Você viu isso? Eu claro que eu fiz. Ah, não acredito, velho. Ah, cara, eu não acredito, velho. E então, lá no quarto da sala, eu ouvi um grão que vem de dentro. Quem é isso? É uma garota. Nós falamos e ela se preocupou. Eu estava tentando ajudar ela, e ela começou a gritar e dizendo que eu estava morto. Eu tentava convencer ela que eu não era, e é isso aí que todos esses caras saíram da terra. Então, tá bom, né? Vamos lá. Vamos tentar salvar a garota que está ali. Ah, Glenn. Temos que passar por esses zumbis aí. É isso aí, precisamos matar todos. Travesseiro. Vamos pegar. Deve servir para alguma coisa. É isso aí. Corre para lá. Tchau, zumbi! Ok, temos um ali. Temos outro aqui. Não, zumbi vai ver. Calma. Tem outro ali. Tá? Então, bom. Aqui a gente ainda não tem como fazer nada. Pelo menos eu acho. Vamos dar uma olhada para o outro lado. Isso aqui. Ok. Vamos ver o que a gente encontra aqui. O que você vai fazer com isso? Eu não sei. Você tem algum treinamento para entrar no carro? Não, não é com isso. Faz um monte de ruas. E não com pilhas. Ei, cara. Isso me deu atenção. Beleza. O que você vai fazer com isso? Eu não sei. Você tem algum treinamento para entrar no carro? Não sem ferro. Nós estamos fazendo um monte de ruas. E não com pilhas. Isso aí. Então desce. Volta. Volta. Tá. Tem um zumbi ali. Não, aqui não. Como é que a gente vai abrir isso aqui? Tá bom. Temos que encontrar alguma coisa para quebrar aquele vidro, né? É isso aí. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Esse lado que eu deixei passar. Sem querer. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. É. Estamos. Já entendi, cara. É isso aí, galera. Eu vou dar um corte aqui e volto exatamente quando eu localizar, tá? A ferramenta. Beleza. Vamos lá. Ah, tá bom. Ah. O que é isso? O que é isso? Galera, voltamos, tá? É isso aí, matamos... O zumbi, isso aí. Agora vamos procurar alguma coisa dentro do carro. Vela de ignição. Deve ser vivo alguma coisa, pelo menos é um objeto pontiagudo. É isso aí, vamos empurrar o carro. Esmagar aquele cretininho ali. Toma, zumbi! Foi incrível! Pronto, agora vamos aqui. Vai, porra de... Deixe-me ver o bloco de fogo. Por quê? Por quê? Oh, louco, cara. Tá bom, né? Já que cê é o carro... Nossa, esses zumbis são surdos, cara. É isso aí. É exatamente o que eu estava pensando. Bom, temos que matar aqueles dois de lá. Então vamos lá. Vai tomar na cabeça, zumbizão! Ah, isso! Perdeu, playboy! Aê, aê, aê! Vem! Toma! Toma! Mais uma! Morreu! Limpamos, só sobrou aqueles dois ali. E agora nós temos a ajuda. Ah, toma! Isso! Já foi. Fica quieto. Cara, onde foi a arma? Aquele lugar grande, Toto. Pai, p***! É legal! Agora nós temos isso. Vocês dois estão prontos? Agora vamos lá em cima. Só faltam os dois. Isso pode ajudar. Isso aí. Vamos lá. Vamos subir. Quietinho. Stealth. Por que vocês não se sentem atrás, só para que isso vá para a inferno? Não sei. Vamos lá em cima. Vamos lá. Quietinho, quietinho. Shhh, shhh, shhh. Ninguém me viu. Ninguém me viu, ninguém me viu. Ae, ae. Ae, quietinho, quietinho. Quietinho. Caraca. Ae. Toma. Não aparecia nunca. Ae. O Lee é foda, cara. Pronto. Vamos abrir. Ae. Vamos abrir. É isso Que cura O que foi? Meu Deus, hein, filha, que situação O que você quer? Eu não quero ser um deles, eles são... satanicos Dê-la para ela O que? Você não pode ser sério Dê-la Não! Então pegue ela Hum? Eu vi o que é o diabo, e ela volta como uma dessas coisas Pegue ela, ajuda ela aqui Você está louca! Apenas pegue essa coisa Muito obrigada, eu sei o quão terrível isso deve ser Nós não podemos assistir isso Vamos lá Nós ainda não podemos ir O que? Por que não? Porque alguém precisa pegar a arma É isso ai É isso ai É isso ai É isso ai Muito bem, muito bem Muito bem, muito bem Bora embora Vamos lá, né? Vamos falar com quem agora Acho que é o Glenn que sabe Do cadeado, vamos conversar com ele O que? Como você está fazendo? Como você está fazendo? Como você está fazendo? Você sabe Você sabe a combinação com a caixa na porta fora? Por que? Oh, você sabe? Eu pensei que eu ia arregar minhas pernas Você provavelmente é melhor para ela Se você quiser Tá Ahn... Bom... Ele não falou, né? É isso ai Fica 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 Tá, beleza, falamos já com esse cabaço Ele não tem nada Pra nos dizer Precisamos dar um jeito de Abrir aquela combinação Tá bom, cagão, entende Você tem uma cara de chata, hein, filho O que você acha sobre tudo isso? O que tem que pensar? Os mortos estão se caminando, comer pessoas e transformando-los em mais... mais deles Eu quero dizer, Jesus É, isso aí Bom O que está acontecendo com ele? Ele tem uma condição difícil Ele toma tabletas nitroglycerin Eu vi algumas atacas que ele não conseguiu E precisava ir para o hospital É, isso não é uma opção agora Eu só estou tentando manter ele relaxado Tá bom Ah, vai se ferrar É, ele é um chato Onde está a mãe? É, isso aí Tchau Volta pro cagão Vamos lá Vamos lá Conversamos já com essa nega Temos que voltar ali A tentar descobrir Como a gente vai Conseguir a combinação Do cadeado Bom, galera Eu vou dar um corte aqui Quando eu encontrar a solução Pra... Pra gente sair Eu volto, beleza? Então tá joia Bom, galera Nem precisei voltar, tá? Já descobri Vamos lá É, isso aí Abrimos Tá bom Então a gente abre É, isso Era mais fácil Se a gente tivesse dado pra gente A combinação, né? Mas enfim Agora, vejam a mágica Isso aí É, negada Vamos tudo pra lá Seus Feiosos Corre pra lá Corre pra lá Vai logo Pode ser mal, cara Pode ser mal, cara Eu vou assume que é o que aconteceu Você encontrou eles ainda? Dê-me um segundo Dê-me um segundo Desculpe, cara Desculpe Desculpe Eu não estou aqui Mas conhecendo você Para cuidar de todos É, isso aí Bora Vai, 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 vai Bate nisso Isso aí Foi Foi mal, bro Mas não teve jeito Ufa, que pariu Ai Porra, assim é chato pra cacete Quieto Aí Agora sim Depois de bastante Sacrifício aqui Vamos lá Nossa, ele viu antes Que os caras pensaram em sair Ixi Foi merda Vai, pode ser merda Eu sou foda É, eu sou foda É, eu sou foda Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que a gente tem aqui Oh, merda Oh, merda Nós temos que correr Agora todos os zumbis Da vizinhança Notaram a nossa presença Doc É isso aí, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora. Se não fazemos isso, você deve saber que você é um grande lugar. Nós vamos fazer isso. Doug, se não fazemos isso, você deve saber. Eu deve saber o quê? Ah, vambora. Você disse que eu deveria saber. Ah, vambora. Você está certeza? Ah, vambora. Ok, vambora. Cumanitim, você pode olhar com algo que está ficando entre os lados? Algo realmente forte, ok? Ok. Vambora. Cumanitim, você encontrou algo? Vambora. 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 Vai, fecha, 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 fecha. Isso aí, galera, vambora. X. Isso. Pega. Vai lá, vai lá, fecha. Isso. Puta que parou. E agora? Ele tá se ferrando. Clementine... Vou ajudar a Carly, cara. Toma. Oh! Corre, cara! Oh, meu Deus! Corre, corre, corre! Todo mundo, todo mundo, corre, corre! Não, 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 não! Toma! Toma, solta ela! Vai, Clementine! Corre, corre, corre! Porra! Desgraçado! Opa, que pariu! Então vai! Aí, vambora! Fecha! Ufa! Olha! Que desgraçado, cara! Enquanto ao norte, Atlântica tem sido desgraçada temporariamente para um ano, com ataques e riotos sendo reportados em todas as preceintes. Os cidadãos estão atualmente advogados para ficar em suas casas ou para ir para essas cidades de Charlotte, Atlanta e Orlando. Os cidadãos escolham para ficar em suas casas, eles se convidem a estar perto de suas radios e esperar mais instruções. O que é que é que é que é isso? O que é que é isso? É isso aí, galera! A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de The Walking Dead. É isso aí! Gostaria de novo de agradecer a todo mundo que está acompanhando o Detonado. e a gente volta no próximo capítulo. Um grande abraço! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!